Oi gente, se aproveitar que eu voltei com o canal, com as novelinhas, então vambora pro vídeo. Nossa, os caras não socorrem, socorrem aqui, socorrem, socorrem. Ufa, socorreu a tempo. Ai, Anza, fica quieta, pelo amor de Deus, ninguém quer te escutar, eu juro. Sei de nada, só tô separando a minha segurinha aqui pra troca. Ai, ai. Acho que hoje eu vou tomar um café da manhã. É entrega para a Ângela. O que é entrega pra mim? Miguel? É, é o mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó, pra você. Vários botões de costura. X, Z, Al, K, Ring. Pronto, agora eu tenho que voltar pro meu turno, adeus. É, adeus, né? Pera, mas eu nunca encomendei esses botões. Acho que alguém deve ter me dado, ainda bem que eu tô treinando costura. Porque senão eu ia estar ferradíssima. Nossa, é tão difícil de empilhar esses botões. Acho que eu vou deixar assim mesmo, depois eu arrumo. Mas bem, me bateu uma bruta fome. Eu acho que eu já vou comer um pouquinho. Opa. Xô. Ai, Jesus. Eu mereço. Ainda bem que ele não deixou a Enzo no comando de novo. Nossa, essa mesa tá bem desarrumada. Porque graças a Deus que eu tô arrumando. Será que tem algum lost kids ainda dormindo? Ei, você aí, ó. É, 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 você. Eu? O que que foi? Para de dormir, é isso? Piguçoso? Eu não tô dormindo. Esse é apenas o meu design. Tem culpa? Não. Bom, agora, já que sou eu que tô tomando conta da casa, gente, vocês estão com fome? Não, não. Não quero comida. Nem eu, tô jogando free fire. Você tá com fome? Você tá com fome? Não, eu tô comendo batata frita. Você tá com fome? Eu tô comendo tacos. Poxa. Então tá, eu vou comer a minha comida. Uma balita de morango. Ai. Muito boa. Acho que agora eu vou... Vou deitar mais um pouquinho. E aí, tio, beleza? Pretty bread. O que que você tá fazendo aqui, pelo amor de Deus? Deixa eu jogar Brawl Stars no seu celular. Que que é isso? Que diabo de jogo é isso? Aí eu instalo pra você, ó. Valeu. Valeu, hein? Que doido. Agora eu vou instalar. Vamos instalar. Vou instalar rapidão, hein? Vou jogar. É muito legal. Nossa, eu tô zerado. Vou ter que comprar esse tutorial maldito de novo. Ah, os caras não socorreram. Vamos chamar de boot até amanhã. Senhor. Raiva. Acho que eu vou fazer alguma coisa. Tipo, limpar. Tipo, jogar fora esses botões. Ah, vamos colocar ali. Assim ninguém vê. Ai, ai. O Enzo brincando com botões. Botões? Enzo. Que botões eram aqueles que você... Enzo, esses são os meus botões, Enzo. Ela sabia não. E, gente, se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, já deixem seu like, comentem e se inscrevam no canal. Assim eu faço parte 2, hein? Porque eu tinha super desanimado de fazer novelinha e gravar vídeo. Então, me valorizem. Ade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.